No mês da mulher, as programações da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Esporte continuam aqui em Porto Alegre. Hoje o evento foi no Largo Glênio Pérez. Durante todo o dia, o público feminino teve acesso a diversos serviços. Nós estamos aqui com o Centro de Referência da Mulher, as nossas psicólogas e assistentes sociais hoje estão dando informações sobre a violência doméstica. Nós temos a parceria com o SESC, que trouxe mais serviços. Nós temos aqui também o PROCON atendendo. Nós temos a FASC, o DEMAB, oferecendo seus serviços. Nós temos a Secretaria da Saúde como parceira com o IAI Jovem, Fique Sabendo Jovem, é um ônibus que faz testes rápidos. Então todos esses serviços estão disponíveis para mulher nesse dia. Dona Araci aproveitou a feira de serviços para fazer gratuitamente a segunda via da certidão de nascimento da filha Ester. Eu acho necessário, porque muitos não têm condições de fazer e é uma possibilidade legal da pessoa conseguir o documento que ela necessita. Eu sou uma agora que estou realmente necessitando de fazer. O SESC, em parceria com o SIN de Óptica, realizou uma ação preventiva para identificar problemas de visão. Também foram oferecidos exames bucal, de glicose e de pressão. Cerca de 500 pessoas passaram pelo atendimento. A letra parece que meia entrava uma na outra, né? A senhora foi encaminhada para um especialista? Fui encaminhar para um especialista. Durante o evento, também houve distribuição de roupas pela FASC, atividades de inclusão da mulher negra no mercado de trabalho, com a venda de artesanato afro e muita diversão com os parceiros de aposentados e pensionistas da Previdência. A animação ficou por conta do bloco girassol e do coral da ANAP. A animação ficou por conta do bloco girassol e do coral da ANAP.